Olha só que legal que um inscrito acabou de falar no meu canal. Depois que eu assisti alguns vídeos seus, eu decidi adquirir o seu curso. Já assisti a aula de boas-vindas, o que já me chamou a atenção, que me convenceu a comprar o seu treinamento, foi a forma honesta de você tratar o assunto. Sem promessas mirabolantes e tentativas de induzir a pessoas desavisadas, né? Que acham que pode ficar ricos da noite para o dia. Sem o mínimo esforço. Esse é um comentário muito interessante. Eu vou estudar, me dedicar e pôr em prática. Na medida do possível, volto aqui para contar a minha experiência. De coração, eu te desejo sucesso. Olha só que legal, esse tipo de comentário é uma pessoa sensata, no qual já sabe que trabalhar de uma forma online, não é apenas trabalhar e vai começar a cair dinheiro na sua conta. Na verdade, você tem que trabalhar, colocar esforço no seu negócio e assim você vai ter resultados. Diferente de outras promessas aí que fazem em outros treinamentos. Esse tipo de pessoa, ele pegou, na verdade, lá na profundeza mesmo do que eu queria mostrar para as pessoas, de que não estou aqui apenas para mostrar esperanças de que você pode ter resultados, ou você vai ficar milionário. Não, pessoal, eu estou falando sinceramente que você tem que trabalhar, tem que colocar em prática tudo o que você está aprendendo nos negócios online e dentro do meu curso de marketing digital e assim você aplicar ele. Você aplicando todas as técnicas que eu ensino dentro do meu treinamento, você vai ter sucesso no seu negócio. Então, esse tipo de comentário eu adorei. Eu falei assim, cara, vou ter que mostrar para a minha audiência, porque eles gostam de ver pessoas comentando. E esse tipo de comentário eu adoro, porque realmente é isso que eu quero passar para vocês. Eu não fico aqui prometendo nada para você que eu vou te tornar milionário. Na verdade, o que vai te tornar milionário é o seu esforço, tá? Se você se dedicar a você fazer estratégias em cima das metodologias que eu ensino, a grande possibilidade de você se tornar milionário tem sim, com certeza, a existência. Aumenta muito mais a probabilidade, né? Mas é claro, dentro de esforço e dentro da dedicação, tá ok? Galera, então lembrando, até mesmo eu vou lembrar, muito obrigado pelo inscrito ter comentado aí, também nos comentários aí do meu canal no YouTube, no vídeo. E lembrando para você, hoje estamos na Black Friday, tá? De R$97,00 por R$48,50. Lembrando, galera, você tem que colocar esse cupom aqui, ó, para você adquirir o desconto, tá? Coloca assim, ó, Black Week 50. Opa, 50. Quando você for fazer o pagamento lá, que eu vou deixar aqui na descrição, você vai colocar lá do lado direito, vai estar lá, é, cupom de desconto. Coloque esse cupom aí, Black Week, que ele vai cair para R$48,50, tá? Lembrando, não faça pagamento antes de colocar esse cupom, tá? Porque senão você vai acabar perdendo esse valor, beleza? Galera, muito obrigado aí pelo comentário aí. Eu gosto muito de receber o comentário de vocês. Se você tem algum comentário, alguma dúvida referente ao meu treinamento, deixe aí nos comentários também, ou entre também em contato comigo no WhatsApp aí. Mas eu acho muito legal você deixar os comentários no YouTube, tá? Porque assim eu consigo responder mais rápido, ou às vezes eu consigo dar uma administrada melhor nos comentários, tá? Porque no WhatsApp, às vezes uma outra lá, tem um número da pessoa lá, acaba descendo, ó, tem muita gente falando comigo. Às vezes eu acabo me perdendo, tá? Nas conversas lá, porque sou eu a única pessoa, não tenho uma equipe de trabalho, sou eu somente trabalhando, né? Eu, ó lá, eu mesmo digitando, tá? Não é nenhum robô aí que... Muitos cursos aí, quando você vai falar, é um robô falando, ou funcionário da pessoa. Na verdade, sou eu que estou digitando, beleza? Bom, então, fico por aqui, espero que você aproveite, galera. Aproveite esse desconto, porque depois vai subir esse valor. Tá com 87% já das vagas preenchidas, tá? Então, já se inscreva agora, pra que você possa aproveitar essa promoção de R$97,00 pra R$48,50. Eu não vejo nenhum outro treinamento igual a esse aí, que eu estou fazendo, assim, sabe? Nessa qualidade, por esse valor, tá? Normalmente, é acima de R$200,00 os valores aí dos treinamentos nesse nível, assim, digamos assim, tá? Então, galera, fico por aqui. Lembrando, o link é aqui na descrição do desconto, tá? Forte abraço, tchau, tchau!